Hoje você vai saber aqui como recuperar a senha do Gmail, vou usar aqui dois métodos, se você não conseguir por um, com certeza vai conseguir por outro. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Souza aqui, canal Tutor Souza, sejam bem-vindos ao canal, fique até o final, não perca nem um segundo para entender melhor esse vídeo, e sem enrolação, vamos para o vídeo. É só você clicar aqui no Google Chrome, e aí você vai clicar aqui nesses três pontinhos, canto superior à direita, vai clicar aqui, e depois em Nova Guia Anônima, e aqui você vai digitar gmail.com, clica aqui, e você vai inserir o e-mail que você quer recuperar, a sua senha Google. Coloca o e-mail aqui e clica em Próximo, aqui você vai clicar aqui embaixo em Esqueceu a senha, e aqui está perguntando, é você que está tentando recuperar a conta? Aí você clica aqui embaixo em Sim, nessa próxima janela aqui, você vai criar uma senha e confirmar aqui embaixo, mas eu vou dar uma dica extra para vocês aí, ó, clique nesse olhinho aqui, que você vai saber o que você vai estar digitando aqui, para quando você for confirmar aqui embaixo não ter erro nenhum, você vai digitar sua senha aqui, coloque símbolos, caracteres, letra maiúscula, letra minúscula, e crie a sua senha. Clique no olhinho aqui, você vai ver que vai exibir aqui, aí você copia, cola aqui embaixo, clica em Salvar, ou do lado aqui, o zoom está atrapalhando um pouco, do lado tem Pular, e aí você conseguiu criar a sua nova senha e recuperou a sua senha do Gmail. Mas não esqueça de desmarcar esse olhinho para a sua senha não ficar visível para outras pessoas. Vamos agora para o segundo método, caso você não tenha conseguido por esse método. Mas antes de ir para o outro método, se esse vídeo está ajudando você de uma forma ou de outra, deixe o seu like aí e comente se conseguiu recuperar a sua conta. Já nesse segundo método, você vai fazer a mesma coisa, você vai clicar nos três pontinhos, nova guia anônima, necessário fazer esse procedimento para não ter influência em suas outras contas conectadas no aparelho. Aqui você vai digitar bem assim, recuperar a conta do Google. E logo depois, como recuperar a sua conta do Google ou o serviço do Gmail. Não se preocupem que eu vou deixar o link aí para facilitar para vocês, ok? Aí desce a barra de rolagem aqui, esqueceu senha? Aqui abaixo tem escrito, recuperar a sua conta do Google ou o Gmail. Você clica aqui e aí você cai nessa janela aqui, ó. Aí você vai estar clicando aqui, ó. Esqueceu-se do e-mail? Aqui você vai pôr o seu número de telefone que está associado a essa conta Gmail. Ou mesmo um e-mail alternativo associado a essa conta que você está tentando recuperar. E você vai clicar em seguinte. Só uma dica aí, se você não lembra que e-mail é esse, você entra em todos os e-mails que você tem conectado ao seu aparelho. E aí você vai digitar aqui na barra de pesquisa, e-mail de recuperação. Repita isso em todos os e-mails que você tem. Porque pode ser que apareça algum e-mail de recuperação aí. Você dá uma checada aí mais a fundo. Você também pode ir lá em configuração do seu aparelho e contas. E vai estar disponível todas as contas que estão conectadas ao seu aparelho. E de repente esse e-mail pode ser um desses aí que está conectado. Já aqui nessa próxima janela, você vai colocar conforme você criou a sua conta. Você vai colocá-la. Geralmente a gente coloca com o primeiro nome e sobrenome. Mas preste bastante atenção aí, porque aqui muita gente erra. Às vezes você colocou o primeiro nome e o último. Ou mesmo você colocou o nome de um canal. Então preste atenção a isso. Depois de adicionado, você clica aqui embaixo em próximo. E se tiver tudo correto, vai aparecer essa mensagem aqui. Dizendo que é para você receber um código de verificação. Para receber um código de verificação, primeiro confirme o número de telefone que você adicionou à sua conta. Então tem que ser aquele número. Aí você vai clicar aqui em enviar. Você vai lá no SMS e vai inserir o código aqui. E vai clicar em próximo. E aqui vão exibir várias contas que estão conectadas naquela conta que você colocou o nome e sobrenome. Você escolhe qual que é a correta. Clica em cima dessa conta. E aqui eu imagino que você não saiba a sua senha. Então você vai clicar aqui embaixo em esqueceu a senha. Aí mais uma vez você vai receber essa notificação. Perguntando se é você mesmo que está tentando recuperar a conta. Você vai clicar aqui em sim. E agora aqui chegou na etapa final. Você vai criar a sua senha usando o mesmo método anterior. Criando uma senha forte. Que contenha símbolos, letra maiúscula, letra minúscula. De preferência uma senha que você não tenha usado anteriormente. Aí você faz o mesmo procedimento. Você clica no olhinho para saber o que você está digitando. Para você poder ter a opção de copiar aqui. Você vai copiar e vai confirmar aqui embaixo. Você pode tanto salvar quanto pular essa etapa. E assim você conseguiu recuperar a sua conta do Google. Mas não esqueça de desmarcar esse olhinho para a sua senha não ficar visível para as outras pessoas. Eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou, deixe like aí. Inscreva-se também no canal e ative o sininho de notificações para receber sempre os novos vídeos. E se ficou alguma dúvida ou mesmo você não conseguiu recuperar a sua senha do Gmail. Vou deixar o link do WhatsApp na descrição para esclarecimento de dúvidas. Aqui nos cards eu vou deixar um vídeo relacionado a esse tema. Clique também aí no botão valeu. Faça sua contribuição para ajudar o canal. E este foi o vídeo. E até o próximo vídeo. Fui, valeu.